Então com esse produto você pode multiplicar qualquer quantidade de detergente. Olá pessoal, vocês lembram que esses dias eu fiz um detergente multiplicado, esse detergente vermelho aqui? Então o que eu fiz? Eu coloquei lá a água, o sal e o detergente e fiz a multiplicação dele. Só que apareceu várias dúvidas aí, algumas escritas perguntaram para mim, Paulo, como que eu faço para multiplicar 300 ml de detergente? Eu só tenho 300 ml aqui em casa. Daí a outra queria multiplicar 4 garrafinhas de detergente. Como que eu faço para multiplicar as 4 garrafas? Então para tirar essa dúvida já de todo mundo, o que eu fiz? Eu fiz um líquido multiplicador, que é esse daqui. Então o que a gente faz? A gente vai preparar o líquido e com essa quantidade que tem aqui, eu multiplico qualquer quantidade de detergente. Digamos lá que você tem 700 ml de detergente. Então você coloca para 5 litros do nosso produto aqui, da nossa solução multiplicadora de detergente. Ok? 700 ml de detergente e mais 700 ml dessa solução que a gente fez aqui. Caso você tenha 2 litros de detergente, 4 garrafas, você coloca 2 litros da solução. Então, caso você tiver 300 ml de detergente, você coloca 300 ml da solução. Ok? Então é sempre 1 por 1. Ou se você tiver 1 copo de detergente, é 1 copo da solução, 1 jarra de detergente, 1 jarra da solução. Ok? Então é bem simples, bem fácil. Eu vou ensinar agora para vocês passo a passo. A receita é para 2 litros, mas eu vou deixar também uma receita para, peça aí para vocês assistirem o vídeo inteiro. Deixar seu like e compartilhar nosso vídeo aí nas redes sociais. Pessoal, então os produtos que a gente vai usar, produtos que você já sabe aí, a gente já fez na multiplicação daquele detergente vermelho. Então são 2 produtos só, que é a água e o sal de cozinha. Então a quantidade que a gente vai utilizar é 2 litros de água e vamos utilizar ainda 4 colheres de sobremesa de sal de cozinha. Tá ok? Caso você queira fazer 5 litros desse líquido multiplicador, você vai utilizar aí 5 litros de água e vai utilizar também 10 colheres de sobremesa de sal de cozinha. Pessoal, então deixa eu só mostrar para vocês como ficou a textura do detergente que a gente multiplicou a semana passada. Esse detergente aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha que legal que ficou a viscosidade dele, ficou bem parecido com a viscosidade original do produto, ele está bem grosso. Então esse líquido que a gente vai fazer serve para deixar o detergente grosso assim, multiplicado e grosso dessa maneira que está aqui. Então é bem simples, bem fácil, caso você queira ver como que faz esse detergente multiplicado, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link. Então aqui eu tenho os 2 litros, então agora a gente vai só colocar o sal aqui dentro. Então vai para cada 500 ml de água, a gente coloca 1 colher de sobremesa de sal de cozinha. Então como tem 2 litros, então como tem 2 litros, então vai 4 colheres. Então 1, 2, 3, 4 colheres de sobremesa de sal de cozinha, em 2 litros de água. Então essa solução aqui, ela serve para você multiplicar qualquer quantidade de detergente. Então vamos misturar bem aqui para dissolver bem o sal, depois em seguida a gente já coloca na garrafa. Daí eu tenho aqui, eu tenho aqui uma quantidade que eu vou ter que determinar ainda de detergente em uma garrafa. Então vou deixar aqui do ladinho, depois a gente multiplica essa quantidade que eu tenho aqui de detergente. Pessoal, então vamos embalar aqui agora o nosso líquido multiplicador, ele já está pronto. Nossa solução. Então aqui tem uma garrafa de 2 litros. Pessoal, então vamos fazer o teste agora. Eu já estou com a solução nossa aqui, o líquido multiplicador já está pronto. Então agora vamos fazer o teste para ver se realmente ele vai funcionar. Então aqui eu tenho o becker. Vamos medir quanto de detergente eu tenho aqui dentro. Eu ainda não sei. Vamos colocar aqui. Lembrando que você pode fazer com qualquer quantidade de detergente. Vamos colocar aqui para nós medir. A mesma quantidade eu vou colocar do nosso líquido multiplicador. Vamos ver aqui. Tenho que deixar aqui no plano para eu poder visualizar. Olha, está marcando ali 250 ml. Então tem 250 ml. Então a gente coloca mais 250 ml da nossa solução. Caso eu tivesse 400 ml de detergente, 400 ml da nossa solução. E assim por diante. Tá ok? Então 250, vamos colocar agora 250 da nossa solução. Então aqui eu tenho um outro becker, medidor. Então vamos colocar aqui. 250 vai dar até aqui em cima. Vou encher ele aqui. Para 250 de detergente. Então a gente coloca agora e mistura. Sempre misturando. Vocês podem ver que eu estou dosando e continua ainda a mesma viscosidade. Pessoal, então aqui já tem toda a solução que precisava. Então já tem 500 ml do nosso detergente. Então vocês podem ver que a viscosidade não mudou em nada. Continua viscoso. Vou colocar aqui só no próprio becker que estava a solução só para vocês verem. Olha só. Olha só que bonito que ficou esse detergente. Bem grosso. Bem viscoso. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer esse nosso multiplicador aí de detergente. Ok? Olha só. Ok? Então vamos colocar aqui na garrafinha. A própria garrafinha aqui. Que estava pela metade. Agora a gente vai poder encher ela novamente com o nosso detergente multiplicado. Olha só a viscosidade que bonita. Então com a metade de um detergente, a gente fez praticamente um detergente inteiro com o nosso líquido aí multiplicador. Então é bem simples, bem fácil. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer ele e compartilharem também nas redes sociais. Ok? Caso você queira ver como eu fiz a multiplicação desse detergente aqui, aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário, tem um link aí. Ok? Pessoal, só não esqueça que aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem esse sabão líquido aqui, branqueador que eu fiz. Que é muito bom. Ele serve para tirar aquele amarelado das roupas. Deixa eu mostrar a viscosidade dele aqui para vocês verem. Olha só que bonito que ele ficou. Está bem viscoso. Muito bom mesmo. Então eu super indico aí para vocês fazerem na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ok? Então agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.